Soninha! Soninha Prefeita. Se informa o meio ambiente, mobilidade, educação, saúde, segurança tem a ver com todo o resto e é muito melhor promover a saúde do que tratar o sintoma reagindo à doença. Claro que você tem que ter uma repressão ao crime inteligente, organizada, com recursos tecnológicos, integrar as forças de segurança pública, a Guarda Civil Municipal com as polícias estaduais e federal, requalificar a Guarda Civil das melhores condições de trabalho e não tolerar desvios e abusos. Mas urbanização, por exemplo, é fundamental. Você abrir uma rua onde antes não passava ambulância, carro de gás, caminhão de bombeiro, é tirar o poder da bandidagem que facilmente controla uma comunidade de difícil acesso. Você tem que iluminar, recolher o lixo, cortar o mato, não deixar acumular entulho, porque um lugar feio e degradado não inspira respeito em ninguém e é um campo fértil para a violência. E evitar a violência é a melhor forma de garantir a segurança. Toda forma de violência, violência doméstica, no trânsito, entre vizinhos. Para isso você precisa satisfazer várias necessidades não atendidas, como a necessidade de trabalho e de lazer, especialmente na periferia, onde falta muito dos dois, e onde há mais vítimas da violência, oferecer cultura e esporte. Para os jovens terem outras referências de identidade, outros valores, outras formas de afirmação, cultivar os saraus, iluminar quadras à noite, garantir formas de convivência saudável. E promover, quanto foi o caso, mediações de conflito desde a escola, a justiça restaurativa, mas de toda forma construir uma cultura de paz. Sou sol, sou sol, sou sol, sou sol, sou sol, sou sol, sou sol.